Fala aí turma! Boa noite, um abraço, seja bem-vindo aí ao nosso canal de vídeos. Hoje por aqui, mais alguns equipamentos enviados aí pelo nosso grande amigo aí, Will, tá? Eber Will, dali de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos ver o que o Eber mandou aqui pra nós. Will, 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 Will. Cadê? Tá aqui por cima. Vamos dar mais dois rados aqui e só falou. Jota, tá na tua mão. Aquele alinhamento completo nos dois aí e vamos ver o que nós temos aqui. Bem embaladinho, como sempre. Isso tudo já prova, né? Que lá na cidade do nosso amigo tem um técnico lá. E o cara manda mais de 300 quilômetros pra fazer o serviço. E não é o primeiro, né? Né, Will? Não é o primeiro rádio que o Will me manda aqui. É assim mesmo. A gente trabalha certo, age certo, cliente e serviço nunca falta, né? Agora fez coisa errada e já complica, né? E eu acho que ali é o seguinte, né? Não citando o nome, mas ali... Às vezes não é nem por causa de serviço. É o atendimento mesmo, né? O que é, Will? Uma. Serviço sim. Lógico, a pessoa manda fazer o serviço. Ela não quer nada mais, nada menos do que... Ser gratificada aí pela... A graça do serviço prestado, né? Entendeu? E o atendimento, né? Atendimento é tudo hoje em dia. Você não... Não saber lidar com o povo... Não saber lidar com o povo, você dança, meu amigo. Vira o trouxa da roleta. Vamos lá. Mas o que será que acontece com esse povo, né? Eu fico louco com esse povo dos anúncios. Uma. Você anuncia, você bota preço. Você fala que só responde e você vê. O cara mesmo assim insiste em perguntar ali. Pergunta o preço. Será que o preço tá no anúncio? Fala, velho. Que coisa, não. Será que o povo tá tão emocionado assim que não... Pode ler o anúncio inteiro? É brincadeira, né? Então nós temos aqui. Um cento e quarenta e oito. Correto? Tem que enrolar o BR-94. Vamos. O BR-148. S-meter travado. Também bem sujo. Tanto a frente quanto... Quanto tanto. O BR-9495M Plus. Lâmpada do TX-RX afundada. Faltando dois parafusos traseiros. Vamos testar? Vamos lá. Esse PT é de quem? Primeiro o 148. Vamos lá. 148 primeiro. Vamos colocar 148. 148 para anunciar. Vamos ver. 148. PTT. Recepção baixíssima. Vamos ver se tem frequência. Não tem TX no rádio não, hein? Ó. Ó. Ó que legal. Sai aqui. Porque eu não sei o que é isso aqui, ó. Porque não é TX. Tá? TX. Nem... Nem só ele da TX. Ele corta lá o... O BIP, mas não da TX. Deixa eu ver. Ó. Em PA, ele até acusa, ó. Alguma instalação mal sucedida, né? Ó lá. Aqui a iluminação. Vão. 148. Não da TX. Tá? E não para de fazer esse barulhinho... Acho que é de BIP, né? Também não escutei RX. Tá? Não escutei nada de chiarro. Nada, nada, nada. Vamos ver. VR94. M... 95, né? M+. Rádio não acende à frente. Deixa eu ver se ele tem... Não está acendendo à frente, tá? Rádio não acende à frente. Tem TX? Oi. Oi, oi. Oi, oi. Não tem áudio. Deixa eu ver se está fechado. Oi, está fechado. Tem microfone aqui só da garantia. Olha. Deixa eu passar aqui. Deixa eu fechar aqui para... Nossa senhora. O BIP dá até medo, né? Ó. Oi, oi. Tá danada. Estão bem bravos a situação aqui, viu? Vamos abrir eles. Vamos abrir eles e ver o que acontece. Esse aqui está uma microfone alascada, porém tem potência, tem TX, né? Então, agora cobra 148. Eu acredito que vai estar mais pera para mim mexer, viu? Mas, nada que a gente não resolva aqui. 148, eles um buen ralho. Deixa eu ver se eu fui para gravar, hein? Porque a gente estava fazendo vídeo aqui, turma. E não pôs o celular para gravar. Eita, perdi o vídeo. Toda essa papagaiação que eu faço aqui, essa conversida aqui, não saiu nada. Lascou-se tudo. Fala, turma. Fala. Nós está com um canalzinho de pesca ali. É um canalzinho ali que eu conservo meus caiaques, mexo, monto, coloco motor. Quem estiver interessado em participar do canal do YouTube ali, da Estação da Pesca, vem com o pescador e fala, ah, Jota, queria ver, eu gosto de caiaque, queria ver essa... Entendeu? Só dá um alô ali, a gente passa o LinkedIn e dá um alô pro meu pai do céu. Gambiar arremato na altura do campeonato. Aqui, ó, está ligado o... Como se diz aqui, o inverter. Arregaçado no último. Os trimpotes estão fora de alinhamento. Tem que ver também se não deu o bias dessa forma. Mas... Está aí. Está mostrando aqui que tem minhoquinha, tem um retorno meio fuleiro, sintonia em minhocado, mas a gente ajeita isso aqui. Certo? Vamos, então, pegar e deixar o VR95 aqui. E aí, tampinha. Fica quietinho aí, porque o Tio J dá um jeito pra você. VR, por canto. Cobra 140 e 10. Vamos ver como que está o 140 e 10 aqui. Falta bem, menino. Um pouquinho, daqui a pouco. Ah, sei lá. Caramba, tio. Cobrinha que não está dando... DX. Oh, céus! O que será que pode ser? Eu não sei. Se eu soubesse, eu tinha resolvido. Por isso que eu mandei para o C. O cara é por tudo. Ai, meu Deus! Ó, porra doida. A cozinha está brava. Está derrubando a cozinha aí. Olha lá, o pichãozinho, ó. Company. Melina Company. Esse pessoal tudo fazendo bagunça ali. Acho que vou dar um bonde nesse povo tudo. Vocês não querem para vocês, não? Ah, é bom. Essa aqui é uma sábado, não trabalha, né? Deixa eu dar uma... Ah, para que que tem um monstro difícil? É grossa de criança, né? Não, é grossa da manhã. As crianças é consequência. A plaquinha bem sujinha, mas só que... Está bem originalzinho aqui. Tem um retorno aqui direto, não é através de resistência. Isso vai gerar... O S-Meter é do antigo ainda, que as perpinhas eram viradas para cima. Esse rádio é Tayoã, deixa eu ver. É engraçado que ele não é Tayoã, né? É um Filipinas. Mas a placa da... Bom, apesar que a placa de Tayoã e Filipinas são quase a mesma, né? Aqui, a gente já vê que nós temos uma plaquinha da Gaivota aqui, ó. É essa plaquinha aqui, ó, turma. Ela tem... Ela tem aquele buzzer, né? Para mostrar o bip que é. Que você... Tá. Mas se não saber instalar esse treco aqui, é uma dor de cabeça. Essa plaquinha aqui é bem venenosa, viu? Essa plaquinha aqui, ela tem... Reguladores de intenção, enfim... O caralho é A4, né? É bem complicado essa... Essa plaquinha aqui. E ela não tá dando TX. Ela tá falando... Os barulhozinhos, né? Os toques aleatórios. E é isso aí, né? Vamos ver o que a gente é arrumando esses bichinhos aí. E a gente volta logo mais. Valeu? Bom dia aí, amigo. Copia fazendo o teste? Ok, bom dia, um abraço. Vou fazer um teste no radinho aqui. Eu já trouxe aqui por na onda verde. Tá, João, então, meu amigo. Bom dia, um abraço. Deus abençoe aí. Tchau, tchau. Tá aí, ó. Radinho do Will. Como não passa de mágica, lá pra 25625, que é o que a PQ eles dizem que ia ficar. Oi, alô. Rádio Modulano. Show de bola. Oi, alô. Alô. Showzinho de bola, hein. Alô. Pena não ter uma propagação agora, né? É... Esse rádio aqui, ele tá projetado pra... O canal 5, né? Vou de 1 ao 40 ali pra baixo, que eles falam muito nos negativos. Mais negativo de propagação. Olha. Vamos ver se tem gente mais pra baixo. Ó, o 25625, ele pode fazer dois que é a P, né? Deixa aqui em 25625 e volta aqui. Em modo frequência, apertou, já vai lá pro canal 5. Ou se ele quiser descer aqui também, lá pro menos... Eu nem sei qual é a frequência, mas o certo é ele usar aqui, ó. O que é o filtro. O que é o filtro. P.A. Filtros. É... Propagação tá... Tá difícil, hein. Ó. Passou corrida, ó. Ele, desde o canal 67, aí ele já vai perdendo, ó. Ó. Entendeu? Então, o mais correto aqui, seria do canal 60 positivo, 65 positivo aqui. Até... Vai descendo. O 25625, vamos ver que canal que é. 25... 625. 25625... É o canal 134 negativo. Tá ok? Então, vamos colocar, tipo, aqui no canal 5, né? Ó. Canal 5. Esse rádio me deu um trabalho, já me queimou, 3 PLL. Canal 5. 27.015. Tá aí, ó. 27.015. E deixar aqui, lá no QAP dele. 25625. Só clica aqui, ó. Troca rapidinho, ó. Deixa, tipo, 5 pra coruja. Tá? Desligou. O rádio foi todo limpo, né? Esse meter aí foi destravado. Placa dele, como sempre, o mesmo serviço. Ok? Então, o radinho ficou bem bacana, esse radinho aqui. Tá bom? Vamos lá, turma. Aqui, ultimamente, tá uma correria aqui. Tá igual o Julius. Dois empregos aí, fica meio complicado. Demorou um pouquinho pra chegar as peças que eu pedi. Mas tá aí, ó. Radinho pronto. DDS instalado. Tá bom? O DDS aqui só tá em forma chucrute, tá? Ele não tem a placa de recepção. Principalmente o chucrute e o DDS normal, né? Então, é isso aí. Vamos passar pro Voyage. Vamos ver como é que ficou o Voyage agora. Bom, vamos lá. Voyageão. Vamos ligar o Voyageão. Modificado aqui todo o sistema, né? Do rádio. O que mais? Foi feito sintonia, correção, realinhamento geral, iluminação. Olha aí, não tava acendendo a frente agora, ó. É que tá claro pra caramba aqui, né? Tô acendendo a frente. O rádio funcionando corretamente. Como tem que funcionar. Deixa eu pegar o que eu queria dizer. Esse aqui é do Cobra. Potência, recepção. Então, é isso aí. Vamos aqui, ó. Já fiz uns testes com ele em banda. Eco, né? Oi. Olá. O eco que tava... Alô. Oi. O eco tá só um brilhinho bem... Vagabundinho. Alô. Tamo aqui no AM. Modulação dele tá top. Tá bom? Oi. 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 Alô. Tô achando que esse eco, ó. Oi. Tá muito pouco, hein? Olá. Oi. 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 Olá. Pessoal, uma potência. Olá. Oi. Oi. Vamos... Só melhorar um pouco esse eco aqui, que eu tô achando que ele tá muito pouco. Só um minuto aí que eu já volto. Pronto. Eco. Oi. Alô. Oi. Oi. Pronto. Desligado o eco. Oi. Obrigado o eco. Desligado o eco. Bip. Alô. Tem algum colega aí no QAP aí copiando? Alô. Alô. Tem algum colega aí no QAP copiando? Testando o radinho. Boa tarde. Bom dia. Câmbio. 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 Bom dia. Bom dia. Câmbio. Copiando aqui no tabacão. Ele vai fazer a ferraminação. Ok, macanudo. Bacana. Bom dia. Um abraço aí. Copiando por aqui também. Por onda verde. Câmbio. Câmbio. Nossa, lá no tabacão Só que o meu QRM tá alto aqui Ainda tem que ajustar Bom, voltando aqui com o rádio Esse botão aqui tá errado Tem que ser aqui, senão fica tudo fora É porque a gente tirou a frente pra limpar Então, alguns detalhezinhos Que estão mesmo Agora sim Bom dia, bom dia Tem algum caçalveiro aí no QAP copiando, câmbio? Bom dia Bom dia, quem que tá por aí? O Jota Alves aqui, o texto tá no rádio aqui, câmbio Eu conheço a sua voz, hein? Bom, Marcos Bom dia, você tá no rosto, filho, tá no rosto, Lins? É, o Marco Reis Tá, tá Fazer umas internacionais, curtiu Curtiu, ó Ih, Juninho Reis Tá alongado, moçado Hoje, mais tempo, não deu seu, hein? As polícia hoje tá, tá, tá o bicho, hein? Passa em qualquer lugar Tá ligado, hein? Contigo, viu? Já tem que deixar a partida, então, é Tá doido? É, o Marco Reis É, o Marco Reis É, o Marco Reis É, o Marco Reis É, a China Reis É, o Marco Reis Tá partida Tá internacional, curtiu Tá enjoando, rapaz. Que que é isso? Fala, vem aqui, Guarulhos. Foi tuando, rapaz. Você tá louco. Olha o sofá. Não tô com a conta, não. Tudo bem, vem, caralho. Tu quer de volta? Tubarão do Picaçapa aí, ó. Tá liberado, tá aí, tá de volta. Ô, Márcio. Fulho. Tá feio aí, hein? Ultimamente tá feio esse negócio dos botas aí na rodovia, hein? Que que tá acontecendo? Rapaz, ele tá final de semana, né? Ele começa a joeira. Ah, ele quer cumprimentar a renda, talvez, né? Vai chegando perto do final do ano. Você tá doido, vai começando a jantar. Alô, Márcio, bom dia, um abraço. Tchau, tchau. Bom basquete pro senhor. Falou, vai comigo também. Bom basquete aí. Tudo bem de volta? Então tá aí. A rádio também foi todo limpo, né? Essa rádio tava bem sujo. Todo limpo, todo certinho, mexido. Placa de eco, sintonia refeita, retorno feito. Tá? Radinho. Show de bola. Valeu, turma. Um abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Amém.